Hoje a nossa aula vai ser sobre GRID, que é um conteúdo essencial para a gente fazer programação visual de qualquer projeto gráfico, incluindo aí as embalagens. A aula foi baseada nesse livro que está disponível no acervo virtual do IFSC. Quem quiser ler um pouquinho mais, eu deixei o link lá junto com o nosso material da aula. O GRID é uma forma de a gente conseguir organizar todo o conteúdo visual que nós temos que colocar em uma embalagem, em um slide, em um projeto gráfico qualquer. Então, embora ele pareça ser uma coisa que nos aprisiona, na verdade é o contrário, ele nos dá liberdade, mas dentro de um padrão visual que vai permitir que as coisas fiquem mais coerentes, que principalmente aumentem a legibilidade daquele material, o que é muito importante na embalagem, porque às vezes a gente vê uma embalagem que é totalmente desorganizada visualmente, e só de você colocar aquelas informações dentro de um GRID, respeitando um GRID e pensando também em questões, por exemplo, como o tamanho daquelas fontes, o uso de alguma fonte tipográfica que seja adequado. Então, são questões que ajudam muito a melhorar essa legibilidade, essa transmissão de informação da embalagem. Vou mostrar para vocês hoje como é que a gente faz um GRID. Então, eu já fiz aqui nesse documento um GRID de quatro colunas para quatro linhas, e vou mostrar agora no outro documento aqui como é que eu fiz. Bom, eu começo, né, tem várias maneiras de fazer, mas eu vou mostrar como é que eu gosto de fazer. Eu começo com um retângulo, então eu venho aqui no cantinho, na intersecção da prancheta, lembrando que tem que aparecer esse nome, intersecção, que significa que eu estou no ponto exato, se não estiver aparecendo é porque você não está com a guia inteligente ligada, aí você aperta CTRL U, ó, eu apertei CTRL U e sumiu, vou apertar de volta para aparecer outra vez, e está aqui, intersecção. Então, cliquei, segurei o SHIFT, eu estou criando um quadrado, ele está me dando o valor do quadrado em pixels. Se eu quiser mudar isso daqui, eu posso apertar CTRL R, tem aqui a régua que aparece, clico com o botão direito, e posso botar outra unidade de medida, milímetros para a gente, no design funciona melhor. Então, eu vou dar um clique aqui, vou colocar, por exemplo, 54, 50 milímetros por 50 milímetros, tá? Não, muita coisa, é, vou botar, sei lá, 35, 35, melhor. Então, vou trazer para cá, vou arrastar, na hora de soltar, eu seguro com o ALT, aí ele copia, tá? Vou trazer para cá de novo, e vou puxar aqui no cantinho até vir aqui. O que eu fiz? A ideia foi fazer uma margem, então, eu tenho uma margem aqui de 35 milímetros, né? Acho que foi isso que eu botei, e tenho um retângulo central. Eu vou mexer nesse retângulo central para fazer meu grid. Então, selecionei ele, eu venho aqui no objeto, venho em caminho, dividir em grade. É sempre bom ligar a opção de visualizar, para vocês conseguirem entender o que estão fazendo. Então, eu liguei visualizar, e vocês lembram ali no outro, eu tinha feito com quatro linhas e quatro colunas. Então, dividi o meu retângulo, né, com quatro linhas, quatro colunas. No caso, eu não quero como formas, eu quero como guias, então, eu boto aqui adicionar guias, ele vai, inclusive, passar aqui da minha prancheta. Tem outras opções aqui, que naquele exemplo que eu mostrei, eu deixei elas nesse padrão mesmo, mas o que elas fazem? Eu tenho a opção de colocar uma altura específica, por exemplo, eu quero que a minha linha tenha 70 milímetros de altura. Ele, então, colocou aqui um espaço entre as linhas, que ele chama de medianiz, ele calculou qual tinha que ser essa altura da medianiz, para poder me dar uma linha com altura de 70 milímetros. Ou eu podia fazer o contrário, eu quero uma medianiz com 5 milímetros. Ele me dá uma linha, com o tamanho que ele calculou, para ter a medianiz de 5 milímetros. A mesma coisa vai valer para a coluna. Eu quero botar uma medianiz específica, ou eu quero colocar uma largura específica. Enfim, aí, isso é com vocês, com o projeto de vocês, certo? Eu vou deixar no padrão mesmo, vou deixar aqui com 0 e com 0. Dá um OK, para mostrar para vocês como é que fica. Olha o que vai acontecer. Ele vai formar, aqui atrás eu tenho o meu grid criado, e aqui na frente eu tenho os vários retângulos, porque ele acabou criando, né, dividindo a forma em várias formas. Eu não quero essas outras formas, elas estão me atrapalhando aqui. Então, como é que eu faço? De jeito mais fácil, tá? De jeito bem bruto, digamos assim. Mas eu gosto de trazer isso para cá, para baixo. Então, eu venho, eu delevo isso daqui, e levo de volta para lá. Então, tem que coincidir, no caso, essa intersecção aqui. Ela vai coincidir. Eu estou segurando o shift para ele manter esse alinhamento, mas faço alinhar aqui, alinhar esse com esse. Ele não está indo, por que que não está indo? Bora alinhar. Pronto, alinhou. E aí, eu tenho o meu grid formado, ok? Posso levar isso para outra prancheta, posso copiar a própria prancheta, e daí ela já vai com o grid junto, ó, levando essa prancheta para cá, certo? Aí vocês vão fazer como for mais interessante para vocês, ok? Copiei, copiei junto, vocês viram ali que deu um errinho? Na hora que eu trouxe para cá, a primeira vez, a prancheta estava em cima da outra, por isso que aconteceu aqui. Mas aqui está certinho, ó. A prancheta separada, mas com o mesmo grid. Aí agora é só trabalhar em cima desse grid, né? Então, o projeto de vocês, vocês vão fazer da maneira que vocês estão imaginando. A única coisa, cuidado que vocês têm que ter, tem aqui meu grid. Não comece a trabalhar direto em cima dele. Vem aqui nas camadas, tá? Bloqueça a camada, chama ela de grid, ou deixa o nome que quiser, mas é mais fácil você saber que ela é grid, nomeia como grid, e aí cria uma nova camada e começa a trabalhar em cima dessa nova camada. Vai ficar muito mais fácil para você fazer qualquer tipo de trabalho se você tiver esse grid separado, porque você não vai sem querer deslocar ele e fazer com que o seu projeto fique todo torto, tá? Não é essa a ideia. Ok? É isso, então, para criar a grid no Illustrator. Vou fazer agora um grid um pouquinho diferente daquele que a gente fez antes. Então, já fiz a base inicial aqui, os quadradinhos para dar uma margem, e tem esse retângulo central, objeto, caminho, dividir em grade. Ele vai ser semelhante, vai fazer também com 4 e 4, né? 4 linhas e 4 colunas. A diferença é que eu vou colocar um espaço aqui entre essas colunas e essas linhas. Então, aqui eu vou colocar, acho que pode ser 7 milímetros. Fazer igual, 7 e 7. Tá? Adicionar guias, ok. Eu vou mostrar outra forma também de a gente sumir com essas formas que ele queria aqui, que até é mais fácil que a outra que eu mostrei. A outra era mais bruta. Essa daqui é mais certinha, talvez. Então, o que eu vou fazer? Eu selecionei meu grid, cliquei nele para selecionar. Ctrl-X para recortar. Vou abrir uma camada nova. Ctrl-F. Atenção, não é Ctrl-C, Ctrl-V. É Ctrl-X e Ctrl-F. Ctrl-F fica lá no mesmo lugar, tá? E aí, eu vou bloquear essa camada que eu acabei de colocar. E vou vir aqui na outra camada e vou deletar ela. Pronto, sumi com as formas. Então, eu tenho aqui a minha camada de grid. Só está o grid, certo? Bom, agora que eu tenho só o grid, tem algumas coisas importantes que a gente consegue fazer a partir desse grid que nós criamos. Então, algumas regiões importantes. A primeira delas, deixa eu pegar da pontinha aqui, da intersecção, a gente tem as colunas, certo? Então, as colunas são, no caso aqui, 4 que a gente colocou. São 4 colunas. Essas colunas, eu posso trabalhar, então, informação textual a partir dessas 4 colunas ou posso trabalhar com essas colunas unidas, né? Então, eu posso trabalhar 4, posso trabalhar uma maior e duas menores, posso trabalhar uma ainda maior e uma menor. Aí eu vou ver dependendo do meu projeto gráfico. Então, as colunas, essa é a primeira possibilidade, né? Então, é o primeiro elemento aqui do grid. Outro elemento aqui que a gente consegue pensar são os módulos. Os módulos, eles são essas regiões individuais aqui que a gente tem, então, formando aqui. Pronto, peguei certinho. Formando, então, por uma coluna e uma linha que eu encontro, né? Um por um, eu tenho um módulo, certo? Então, no caso aqui, eu tenho 4 por 4, eu vou ter 16 módulos nesse meu grid que eu criei. Eu tenho também as margens. Então, as margens, elas vão ser dadas por aquele limite ali que eu tinha colocado. Então, 35 por 35 milímetros, né? Mas, no caso, ainda tem embaixo aqui, aqui, só. Então, as margens do meu grid são essas aqui. As margens, então, são regiões que eu acabo não colocando informação relevante, né? Elas são as regiões mais de respiro, onde vai ter finalização ali da minha embalagem, uma região de dobro, uma região de corte, uma região de cola. Ou, às vezes, até eu posso colocar alguma informação mais secundária, mas nunca algo importante, certo? E falando em informação secundária, existe os marcadores também, que a gente pode colocar na margem, mas geralmente são formados por pequenos ícones que eu tenho num cantinho, né? Então, pode ser, por exemplo, talvez o marcador mais comum que a gente conheça, no caso, em livros. Vou botar aqui pra vocês. Por exemplo, o número de página. O número de página é o marcador, que me dá o direcionamento de um... No caso aqui, em qual página que eu tô, em qual local do livro eu tô, ele é o marcador. Ele vai ficar, geralmente, ali na... dentro de uma margem, certo? Bom, outra coisa que eu tenho aqui no meu grid são as linhas de fluxo. As linhas de fluxo são essas linhas aqui. As linhas de, na verdade, elas vão quebrar as seções horizontais, né? Vão quebrar aqui o meu grid de seções horizontais e vão ajudar a dar uma base também pros vários elementos. Além de guiar a leitura de quem tá acompanhando esse material informativo, então, a pessoa sabe que tem que ler daqui pra cá, seguindo essa linha, certo? A gente também tem as zonas espaciais, né? Então, as zonas especiais, elas nada mais são do que um conjunto de módulos. Então, eu tenho, por exemplo, posso trabalhar aqui. Eu tenho aqui uma zona espacial, uma zona em que eu colocaria algum tipo de informação, sei lá, uma imagem, alguma coisa assim. Então, aqui tem uma cara de imagem, né? Então, a gente tem um texto, enfim, e aqui uma imagem acompanhando esse texto. Então, são os principais elementos que a gente vai ter no grid, certo? E a gente pode trabalhar bastante só com variações desses elementos. Então, buscar um marcador num local diferente, trabalhar uma margem, às vezes, um pouco maior, um pouco menor, trabalhar mais colunas ou mais linhas, ou pegando várias colunas juntas, várias linhas juntas, são várias possibilidades. Nós temos alguns tipos de grid mais comuns. O primeiro deles é o de uma única coluna. Esse tipo de grid é basicamente utilizado pra blocos de texto. Então, são textos contínuos, como a gente vê muito em livros, em artigos, em relatórios, enfim, textos em geral. Um grid com duas colunas também é usado muito pra texto. Então, quando a gente tem bastante informação textual, a gente pode usar também pra separar coisas diferentes. Então, eu tenho um tipo de texto, um tipo de informação de um lado, e eu tenho outro tipo de informação do outro. Eu posso dividir também o meu grid de duas colunas em colunas de tamanhos diferentes. A maneira mais comum da gente fazer isso é a gente pensar em ter essas duas colunas, sendo que uma coluna tem o dobro do tamanho da outra. É o mais indicado. Então, você pode fazer dessa forma e estruturar da maneira que achar melhor. Pra informações mais complexas, a gente pode trabalhar com grid modular. Então, aquela estrutura de grid é dividida em pequenos módulos, que a gente já viu, e esses módulos podem ser combinados. Então, eu posso trabalhar um módulo específico, eu posso trabalhar uma coluna, uma coluna menor, eu posso trabalhar uma linha, eu posso trabalhar uma zona aqui, uma região espacial desse meu grid. Enfim, tem diferentes possibilidades de a gente mexer nesse grid modular. Então, ele é indicado pra informações mais complexas. Então, se eu quero fazer, de repente, um infográfico, se eu quero fazer até a própria embalagem, o grid modular acaba sendo mais interessante. O último dos principais tipos de grid é o grid hierárquico, que basicamente ele vai constar de a gente ter uma parte maior aqui em cima. Então, como se fosse um cabeçalho, a gente tem um bloco maior aqui na parte de baixo. Sendo que esse bloco maior, ele pode ser ainda dividido horizontalmente, né? Então, em outras regiões, certo? Então, a ideia dele é que a gente consiga reproduzir informações mais importantes na parte superior, e aí, basicamente, vai ficando menos importante, menos relevante, mais embaixo. Ele é muito usado em revistas, em sites, e basicamente é isso. Qualquer projeto gráfico que você faça daqui pra frente, a ideia é que você pense, então, no grid que você vai utilizar. Então, pense em estruturar as coisas de uma maneira que a informação vai ficar tanto visualmente mais agradável, quanto, principalmente, com uma legibilidade melhor. A gente vai ter uma atividade agora, pra nossa aula, em que eu vou querer que você pegue uma embalagem qualquer, pegue só uma parte da embalagem, só um lado dessa embalagem, e você tente organizar três grids diferentes com essa mesma informação que você encontra na embalagem. Então, abre o teu programa no teu Illustrator, no computador, monta o grid da forma que eu mostrei aqui na aula, e aí tenta reorganizar esses elementos da embalagem em três opções diferentes de grid, ok? E não precisa colocar os elementos, reproduzir esses elementos no grid, é só mesmo indicar a posição deles, certo? Então, coloca a imagem original na embalagem, pra gente ter como referência, e três opções diferentes de grid. E é isso por essa semana. Um abraço!